Hoje o assunto é Copa do Mundo relacionado ao mercado de trabalho, mundo corporativo e afins. E você fica com a gente porque Café Corporativo hoje está muito mais esportivo do que sempre foi. Até lá. Café Corporativo. Um oferecimento. Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Etics. A primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o Certificado de Regularidade em Segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25. Hoje com três figurinhas carimbadas e conhecidas aqui do nosso público. Murilo Bronzeri, o Ale e o Flávio Baguignoli. Que vieram aqui diretamente do placar eletrônico para falar aqui no nosso Café Corporativo. Obrigado pela presença de vocês, viu? Nós que agradecemos, Aguinaldo. Um prazer enorme aqui. A equipe do placar eletrônico, Ale Botelho, o capitão, Flávio Baguignoli, o palestrino da mesa. Privilégio de estar aqui no seu programa. Um programa com conteúdo fantástico. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ale, seja bem-vindo. Muito obrigado, Aguinaldo. Realizando um sonho aqui praticamente. Estamos crescendo na vida, Murilo. Pois é. Saindo do placar eletrônico e estamos agora no Café Corporativo. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Muito obrigado pelo convite. O café está crescendo. Valeu. Obrigado. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui. E como o Ale diz, estamos saindo do anonimato. Olha, que beleza. Estamos subindo. O nosso patamar está subindo. Mas hoje vai ser difícil de controlar esses caras aqui. Vai. Vai ser bem difícil. O grande negócio aqui é a gente falar com essa bola na mão. Só pode falar quem está com a bola na mão. Combinado. Está combinadíssimo. Combinadíssimo. E o assunto hoje é o seguinte. Quanto que a Copa do Mundo interfere na nossa vida dentro do mercado de trabalho. Porque tem gente que está falando, nossa, que legal que vai ter Copa. E outros dizendo assim, nossa, a Copa vai atrapalhar a minha vida. Isso independente do sujeito empresário, empregado, empregador, colaborador. Enfim, gostaria de saber a visão de vocês, que são pessoas que estão no mundo corporativo. Executivos de grandes empresas. O Murilo empresário também. Mas ao mesmo tempo vocês são pessoas que vivem o esporte, vivem o futebol. Estão o tempo todo atentos ao que está acontecendo no mercado da bola. E são apaixonados. Qual a opinião, Murilo? Como é que você está vendo essa situação hoje? O Aguinaldo, a Copa é primeiro, é um evento global, um evento mundial. A gente brinca aqui, mas começa com as figurinhas, né? A Copa já começou com figurinhas, acho que há quatro, cinco meses atrás. É um evento de quatro em quatro anos. Mas que movimenta, assim como o futebol movimenta um setor da economia muito grande, um setor financeiro. E você tem que se planejar. Porque tem altos e baixos. Esse ano aqui tem as particularidades de estar sendo no final do ano. Ela vai terminar... É diferente, né? Exatamente. É para terminar no dia 18 de dezembro, né? Começar 20 de novembro. Então ela vai estar no meio da Black Friday. Ela vai estar no meio dos amigos secretos, né? Que vão ter corporativos também. Os jogos do Brasil, os primeiros jogos, 16 horas. Depois, 13 horas, quinta e segunda. Então você tem que ter um planejamento realmente. Agora, você pode transformar isso também num trabalho colaborativo da empresa. Onde os colaboradores podem assistir o jogo junto. Fazer um trabalho em equipe. Acho que você tem que realmente se adaptar, entender e se planejar para esse momento que vai acontecer. Que é um... A Copa, quando começa, aí todo mundo assiste, todo mundo torce. É. De uma maneira geral, passa a bola aqui para o Ale. Você vê como positivo ou como negativo uma Copa no final do ano, Ale? Independente da questão climática, mas sim no sentido corporativo mesmo, economia e assim por diante. Olá, Guilherme. Eu, particularmente, vejo isso como positivo, né? Pegando um pouco a fala do Murilo, é um momento em que já existem outros adventos aí que fazem com que o comércio, principalmente, se desenvolva mais e esteja mais aquecido. Você tem toda a parte de presente, tem a parte dos amigos secretos. Você pega a parte de bares, restaurantes também, você tem muito mais concatenizações de empresas e tudo mais. Isso vai se juntar aos jogos e tudo mais e faz com que esse mercado e essa área do entretenimento aí cresça ainda mais. Lembrando que a gente vem ainda, arrastando ainda aquele momento negativo de pandemia e que esse mercado, principalmente, foi muito mais afetado, né? Então, a gente vê um momento onde eles podem, nessa curva de melhora, manter um patamar um pouco mais alto e a gente espera, realmente, que isso traga aí benefícios aí para o comércio como um todo. Tá, de uma maneira geral, se vê como positivo para esse setor e, consequentemente, movimenta outros, né? Sem dúvida alguma, né? Isso aí arrasta, você tem uma cadeia muito maior, né? Do supply chain, de valores, tudo, que vai ser beneficiada também. Agora, como tudo na vida hoje, né? O que está acontecendo, você tem as polarizações, né? A gente vai ter algumas outras áreas, outras pessoas que vão olhar isso com um olhar um pouco mais pessimista ou preocupado. Mas, na minha opinião, se você pegar o total desse mundo todo, eu acho que é grande parcela ver isso como positivo. Muito bom. Passar a bola para o Flávio. Vou passar a diferença, vou passar de trivela. É um craque. Esse aqui sabe receber, ó. Dá uma olhada, ó. É um craque. Você viu que ele... É um craque. Mas é que ele sempre passa a redonda, é fácil dominar quando ele mata. Ah, tá certo. Flávio, você que é um homem de vendas, eu quero saber, assim, a visão comercial. Porque eu também sou de área comercial, assim como o Muril. E a nossa preocupação é, puxa, esses eventos vão atrapalhar a minha meta. Como que o homem comercial está vendo isso hoje? Copa do Mundo. Isso é uma preocupação para algumas indústrias, né? Principalmente no segmento que eu atuo, que é o segmento de material de construção. É um segmento que, muitas vezes, num período como esse, ele não é... não fica tão aquecido. Não como sazonalidade, porque isso, em final de ano, muitas vezes, a sazonalidade desse segmento, ela vai bem. Mas como um evento com a magnitude da Copa, pode interferir negativamente. Nesse segmento em si, como o Alê disse, né? Sempre tem alguns segmentos que se beneficiam e outros que não, né? Uma coisa que é importante a gente falar aqui, porque a gente está falando mais do lado corporativo, mais das indústrias, desse mundo corporativo que a gente vive, mas tem um público que se beneficia de momentos como esse, que muitas vezes a gente não leva em consideração, que é o público dos informais. Sim. Esses caras, eles passam a ter, num momento como esse, oportunidade de ter ganhos muito maiores do que em outras situações, que os informais, muitas vezes, a gente não considera. O governo não considera, porque ele não tem carteira assinada, ele não está dentro de estatística nenhuma, mas esse cara, ele está gerando, está girando a economia, ele está fazendo dinheiro de uma forma informal, está trazendo sustento para a família dele, e esse dinheiro que ele recebe também, ele vai consumir, ele vai comprar. Isso, queira ou não, a gente tem milhões de pessoas no Brasil todo que trabalham de forma informal, até por conta do que o Alê disse, a gente vem de um momento difícil de pandemia, onde houveram muitas restrições, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam suas rendas, e acabaram por questão de sobrevivência, buscando um caminho informal, e que muitos não conseguiram se recolocar até hoje, e continuam sobrevivendo dessa forma. Então, acho que os informais também, eles têm um papel importante em ajudar a girar a economia, e também para eles, o benefício de trazerem uma renda, mesmo que seja momentânea, mas que eu acho que é importante, que traz também um pouco de alento para essas famílias, que vão conseguir ter alguma renda para poder sobreviver e sustentar suas famílias. Legal. Vamos fazer um intervalinho agora, a gente vai ver a dica de segurança do Pelegrino, e voltamos daqui a pouco com os nossos amigos aqui do Placar Eletrônico, aqui no Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é evitar rotinas em trajetos. Não permita que a falta de tempo te coloque sempre na mesma rotina. Altere trajetos nas ruas para te levar ao ponto desejado corriqueiramente, mesmo que para tal tenha que andar alguns metros a mais. Tal atitude confunde meliantes que porventura estiverem monitorando o seu dia a dia. Sempre ao dirigir, ter a atitude de olhar para os veículos que estiverem em seu entorno com visão fotográfica de pessoas e placas desses veículos suspeitos guardados na memória. Isso facilitará denunciações em caso de necessidade. Eu sou o Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Etics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Etics, há mais de 20 anos no mercado de Vigilância Patrimonial, Facilites e Limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de Vigilância, Facilites e Limpeza. Grupo Etics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com o pessoal do placar eletrônico Flávio Alenio Murilo, que vem trazer uma visão do apaixonado pelo futebol aqui para o mundo corporativo em relação à Copa do Mundo. E aí Flávio, vou começar por você agora, segura a bola aí, opa, quase que foi na lei. Você já é cabeceado. Eu estou meio destreinado. Você sempre foi um bom, o Aguinaldo sempre foi um bom jogador de basquete. A gente domina, pode jogar quadrado, a gente domina. Tá bom. Flávio, mas a gente está naquela fase agora de dar dicas para o nosso público. Porque, por toda humildade, nós não somos melhores do que ninguém, mas enfim, a gente está concentrado nesse momento aqui no tema Copa do Mundo. Que dicas podemos dar para esse nosso colega que está em casa, nosso telespectador, seja ele empregado, empregador, empresário, enfim, para ter menos prejuízo e mais benefícios nesse momento de Copa do Mundo? O que dá para ele fazer? Eu acho que, assim, dependendo do segmento, neste momento da Copa do Mundo, muitas vezes você não vai conseguir fugir de perder alguma coisa. Mas é o que você disse, o planejamento é algo que é primordial. Você tem que fazer um planejamento no período Copa. E uma coisa importante para quem assistiu o primeiro bloco que o Murilo citou aqui, é o pós-Copa. Eu atuo, por exemplo, vou usar como exemplo o segmento que eu atuo, que é diretamente ligado ao segmento de varejo, por exemplo. E o Murilo falou uma coisa que é muito importante quando você tem situações pontuais, como é uma Copa do Mundo, que é a tal da demanda reprimida. Então, os segmentos que, nesse momento, vão ser impactados negativamente por conta do evento da Copa do Mundo, com certeza eles tendem a gerar um volume maior de vendas para frente. Então, muitas vezes, esse planejamento que você citou é muito importante. Por quê? Porque você vai perder agora, mas você tem que estar preparado para o que você vai ter de crescimento na frente e que vai te ajudar a suprir o que você perdeu agora. Ou seja, tem até que ter paciência. Exatamente. Essa é uma palavra importantíssima. Porque se você se desespera, você também não se planeja nem para o futuro. Exato. Perde de novo. Exato. Então, você tem que ter uma tranquilidade e entender que esse é o momento, talvez, dependendo do seu segmento, que você vai ter uma queda. Mas você, com paciência e tranquilidade e planejamento, você se preparar para o momento seguinte, para você estar pronto para poder recuperar o que você deixou de ganhar agora. Acho que isso é muito importante. Alê, pensa dessa forma? O que mais que você poderia acrescentar para a gente? Eu concordo, logicamente. A gente, no placar eletrônico, a gente fala muito dos times, a questão do planejamento dos times. A gente bate em todo o programa, a gente fala muito disso. O Murilo fala muito, eu falo, o Flávio também. Porque muitos times trabalham sem planejamento e a gente vê a diferença dos times que têm planejamento, vamos dar uns exemplos rapidamente, Palmeiras, Flamengo, que não, por coincidência, são os times que lideram os campeonatos e que têm tido os melhores resultados ultimamente. E os times que não têm planejamento, como o seu Santos e o meu São Paulo, por exemplo. E a gente vê o resultado desses times. No mundo corporativo, essa diferença, para mim, é ainda mais latente. Ela se mostra ainda mais. A Copa do Mundo, como você bem colocou no começo, é um evento que tem a cada quatro anos. Ainda que esse ano tenha sido um momento diferente por outras ocasiões, mas já se sabia que seria nesse momento há muito tempo atrás. As empresas que deixaram para o final para se programarem, para aproveitar isso ou não aproveitar isso, estão atrás daquelas que se programaram de uma maneira diferente. Sem dúvida alguma. Então, você olha, tanto no comércio como nas empresas, a gente fala das empresas, as empresas, em teoria, são organizações que estão mais bem preparadas, que têm outros tipos de profissionais que se preparam. Então, eu vou dar alguns exemplos rápidos. Você pega o mercado, por exemplo, de cuidados pessoais, cuidados de casa, alimento e belida, que são mercados promocionais e que surfam nessa onda da Copa do Mundo. Sim, muito, né? Para fazer as promoções. Empresas que se programaram direitinho, de uma maneira correta, olhando, em termos de clima, por exemplo, uma empresa que vende, empresa de cerveja, por exemplo, vou estar no meio de novembro, que é um clima mais quente, eu vou me programar em termos de estoque, de matéria-prima, de produção, de turnos que eu vou trabalhar para poder atender a minha demanda. Empresas que não se programaram. Quem você acha que vai sair à frente na venda de cerveja? Logicamente, aqueles que programaram, não se programaram. Agora, tem um ponto importante também em cima de tudo isso, da programação. A Copa do Mundo é um evento vivo. O que eu quero dizer com isso? Você tem a primeira fase, dependendo das classificações, as datas mudam, os horários mudam de jogos, né? Você tem que estar programado com isso também. Você tem que ter um plano B, né? Você tem que ter um plano B e mais. Você tem que ter, talvez, um plano B, C e D. É que o Brasil pode se classificar, pode não se classificar. Exatamente. Pode se classificar em segundo. E aí, algum detalhe pequeno, pode fazer a diferença. O jogo do Brasil vai cair numa sexta-feira. Opa! É diferente de um jogo do Brasil cair numa terça-feira. Se você pegar para quê? Para o mercado de bebida, para o açougue da esquina que vende carne, ele vai vender mais carne quando? Na sexta, no sábado ou na terça? Para o churrasco, para acompanhar o jogo. Então, são pequenos detalhes que aqueles que se atentam antes, saem à frente e isso vai dar diferença no resultado dele financeiro, da empresa dele. Murilo, agora, um outro lado também que eu gostaria de conversar com você é o seguinte. Pega a bola dele, rouba a bola dele. Isso. Dá o carrinho. As duas coisas. Tanto roubar a bola e dar carrinho é com função do alé. Entendeu? Cada um na sua. É. Cada um na sua especialidade. Mas o que eu quero saber é assim. Muitas vezes a gente ouve pessoas falarem assim, puxa, eu não vou torcer para o Brasil, estou de saco cheio. Então, na hora, torce. Na hora, inflama. Na hora, o sujeito está lá. O Brasil faz voo, ele vai vibrar. Eu acho que a gente está numa fase que parece que é proibido torcer, né? Sim. Parece que tem um luto. Aguinaldo, a gente sabe que depois de tudo que nós passamos aqui, por desafios políticos, polarização, mas a gente tem que saber separar bem isso, né? Hoje, usar a camisa da seleção brasileira ficou para esse, para aquele. Mas é uma Copa. É um evento. É um evento esportivo. Assim como as Olimpíadas, um evento esportivo global. E a gente torce. O Brasil é um país que tem uma afeição pelo futebol já como cultura. Desde que nós nascemos, a gente é apaixonado por futebol. E o Brasil vai estar disputando essa Copa. Acredito que com uma seleção que o Tite também está numa fase positiva e que tem mais jogadores que apareceram agora, que foram revelados e que dá mais opções para ele. O Brasil... Vamos falar sobre a convocação do Daniel Alves. Já tivemos a polêmica no placar eletrônico, muita semana passada, sobre essa convocação. Mas, como você falou, na hora do jogo mesmo, a gente torce, a gente está querendo que o Brasil ganhe. É bom, é bom para a economia. Como o Alê falou agora, se o Brasil chegar na final, vai ser dia 18 de dezembro. É um domingo. É bom para todo mundo, entendeu? Que existe esse clima positivo e que isso possa influenciar outras áreas do Brasil também. Acho que está num clima de... O Brasil precisa de esperança. O Brasil precisa disso. É diferente de otimismo. O otimismo é só você falar eu quero, estou positivo. Não, a esperança faz você ter uma ação em cima disso. Então, o que o Brasil precisa é realmente isso e a gente espera que o futebol, que é uma área que envolve muito... O Alê falou muito bem sobre gestão. O futebol envolve muito dinheiro. Por isso que o direito de imagem, muitas coisas... Então, faz parte a Copa do Mundo desse calendário e essa gestão bem feita emprega muitas pessoas, entendeu? E isso é importante para o futebol. Então, vamos torcer, tá? Vamos torcer. Vamos fazer mais um intervalinho? Bora! Já vou ouvir aqui o Edivaldo, trazer a dica de saúde da Cuidário. No retorno, a gente vai falar um pouquinho mais, então, a respeito do Black Friday, Natal e alternativas que a gente tem para esse final de ano, tá bom? Até a próxima. Olá, pessoal que assiste o Café Corporativo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre como funciona o atendimento domiciliar, né? Para muitas pessoas que precisam ou têm um cuidador por conta, o atendimento domiciliar, além de você ter a segurança de uma equipe fixa ou ao menos uma previsibilidade de ir alguém capacitado para executar as atividades, você tem a supervisão de enfermagem, você vai ter referência caso você precise de algum profissional, seja um fisioterapeuta, fono, médico ou algum profissional da equipe multidisciplinar e também a segurança em caso aconteça alguma eventualidade clínica. Esse idoso vai estar assistido, mesmo que seja à distância ou até mesmo seja uma visita do enfermeiro, mas ele estará assistido. Esta é a principal diferença do atendimento domiciliar em uma empresa. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo hoje. Agora vamos botar mais cafeína. Eu quero saber o seguinte, vocês querem começar conversando sobre Black Friday ou Natal? Para mim, Natal. Para mim, Black Friday. Para mim, os dois. Olha lá, ele sempre em cima do mudo. Sempre. Ele não consegue se posicionar. O senhor é mureteiro, Flávio, mureteiro. Não consegue se posicionar. Sempre. É mureta. Amigão, aqui é um programa, é diferente. Aqui é corporativo. Aqui não está no placar eletrônico que você fica interpretando. Aqui é um programa sério. Vocês são limitados. Eu só quero falar de Natal. Eu só quero falar de... Eu falo de todos os assuntos. E fala, hein? Fala e fala. Eu sou o eclético. Eu toco qualquer assunto. Não sou... Puxa a câmera para cá. Vira para cá. Vira para cá. A situação é a seguinte. Tem que alguém apaziguar aqui. Eles gostam... Muito obrigado, Aguinaldo. Eles gostam de brigar, mas tá bom. Vamos falar sério agora. Black Friday, Natal. Murilo, rapidamente. O que dá para a gente fazer para te aproveitar juntando todos esses eventos? E mais ainda, tem aquela confraternização do final de ano que pode também. A gente pode aproveitar para fazer justamente no dia do Jogo do Brasil, convidar a família. Faz sentido isso para vocês, Murilo? Faz todo sentido. Vou pegar a bola aqui, né? Faz todo sentido, mas voltamos a planejamento. Tem que ser muito claro. Esse líder tem que falar com os colaboradores para explicar o que realmente vai acontecer para que eles possam falar isso através, não sei se é do WhatsApp, se é das redes sociais da empresa, mas saber explorar isso com inteligência, entendeu? Porque são datas que realmente fazem muita diferença junto com a Copa. Nós sabemos disso. Além disso, Aguinaldo, tem um outro fator que é o décimo terceiro, que movimenta muito a economia também. Então, se você tiver esse planejamento claro, e de novo, o que a gente muitas vezes fica, até pelo atendimento, e você conhece muito de atendimento, faz palestras maravilhosas sobre isso, mas tem que entender atendimento, mais gestão, datas cronológicas, juntar tudo isso, com certeza você consegue se adaptar e ter melhores resultados. Alê, e a sua posição a respeito disso aí? Bola, bola, bola. Aguinaldo, eu acho que eu vou muito na linha do Murilo, um pouco do que nós já falamos aqui. Eu acho que a palavra-chave aqui que fica para a gente é planejamento. Então, você consegue tirar proveito de todos esses eventos e adventos que nós falamos aqui, seja o Natal, o Mico Secreto, a questão do décimo terceiro, a Black Friday e tudo mais, você vai se planejar bem. Isso pode ser um tiro no seu pé se você não conseguir se planejar, e aí a gente sabe o quão é importante o nome da empresa, a imagem da sua empresa. Se você não conseguir atender bem o seu cliente, você vai se queimar. E aí, numa próxima ocasião, vai depender se aquele cliente vai te dar mais uma chance ou não. Agora, se planejou bem, você vai tirar bons frutos disso, sem dúvida nenhuma. Passa a bola para o Flávio. Só a palavra final, Flávio. Eu vou falar rapidinho. A gente está falando das empresas, mas eu vou falar um pouco desse planejamento pessoal também que a gente precisa ter. Por quê? Porque a tendência no final de ano a gente ter, com as festas e também com a parte salarial, que o Murilo falou muito bem aqui, que a gente recebe o décimo terceiro, as pessoas tendem a receber os seus prêmios, as suas bonificações das empresas, onde você no final do ano tende a ter uma quantidade de receita maior, mas em contrapartida, virou o ano, a gente sabe que tem uma quantidade de despesas muito grande. Aí começa a vencer IPVA, IPTU, aí vem matrícula escolar, material escolar. Então, esse planejamento pessoal também é muito importante, porque você vai receber uma quantidade maior do que a normal no final do ano, mas em contrapartida, virou o ano, você também vai ter um período de gasto maior. Então, é um planejamento das empresas, é um planejamento pessoal do cidadão. Então, acho que a palavra planejamento encaixa em todas as áreas da sociedade. Quem se planeja tem mais chances. Não é que é isso, mas tem mais chances. É bom falar com gente inteligente, em especial três ao mesmo tempo. Quer dizer, eu saí daqui com uma aula, já sei o que eu vou fazer no final do ano. Eu não tenho décimo terceiro, mas ainda assim, já sei que eu tenho que me planejar. Muito obrigado, obrigado pela presença. Obrigado, Aguinaldo. Nós agradecemos. Sensacional, Aguinaldo. Obrigado. Mais vezes que, com certeza, eu venho. Pode deixar o Flávio de fora. Ou faz um programa só com ele, porque a gente aqui... Não vivem sem mim. Café Corporativo fica por aqui e até a próxima semana. Enquanto isso, você vai lá no YouTube, procura nosso acerto. 270 entrevistas fazem parte desse acerto, porque afinal, Café Corporativo é essa universidade. Isso até a próxima semana. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polyx Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polyx. 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 O canal 25 tem um programa dedicado para você, tutor e seu animalzinho, o 25 Pet. O programa inédito vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã. Ah, e temos também uma coluna social. Mande sua foto com seu melhor amigo que a gente posta lá. Aguardo você! Tchau!